...de internamente o Leandro Guimarães. Sim, podemos. Bom, essa é uma situação que eu tinha perdido o espaço, que eu tinha ganhado via internet, provavelmente as pessoas ficam mais, menos acanhadas via internet, mas eu agora estou mais acanhado, porque eu não consigo ver o tamanho da audiência que está aí. Mas, graças a uma pequena ajuda de São Pedro, nós temos o cancelado e o inteligente do curso está aí, credencialmente. Mas, pegando o tópico da palestra, a questão de cidades digitais, eu queria apresentar um serviço que a NPOV era de prazer, e o Redron, que está possibilitando uma mobilidade relativamente maior, que eu acho que todos gostam hoje em dia. De um tempo para cá, todas as pessoas têm uma necessidade muito grande de estar sempre sendo tentada, seja para ir no e-mail, seja para fazer a atualização de status no Facebook, da Twitter, enfim, tem sempre que estar compartilhando algo, sempre disseminando informação e gerando informação. Então, no final de 2002, a equipe lá de Terenda, que tem uma força tarefa de mobilidade, começar a tentar desenhar algum tipo de serviço que possibilitasse uma mobilidade relativamente maior. Acho que essa dificuldade que a gente tem com o valor de 3G não é uma particularidade no Brasil, acho que todo mundo está preocupado com isso. E aí, por que não? Já que temos várias redes sem fios nas instituições, por que não compartilhar isso? Então, começou-se a pensar, a ter algumas discussões, que é discussões não técnicas, ou seja, como prover esse tipo de acesso para os clientes, e outra parte financeira e governança, como a gente vai controlar isso? Se um cara utilizar a minha rede sem fio e fizer uma compobagem, eu vou ser canalizado? Não pode ser tempo aí. E aí, chegou-se nesse modelo de serviço que a gente tem, que a gente encontra hoje em dia, que é o E-ROM. E através de implementações básicas, nada muito complexo, de servidores de veículos, gestão de identidade, utilizando bases de usuários no seu dado, a gente consegue, através de uma estrutura hierárquica, como semelhante sobre o TNS, utilizar e ser indicado na sua própria instituição. Então, independente aonde você esteja, eu posso ir, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, que é a Universidade Cliente e Provedor do Serviço do E-ROM, me identifica o auto-utilizando as minhas credenciais da RMT. Com isso, a Universidade de Goiás, ela garante o acesso à internet e confia na identificação do prefeito na RMT. Então, assim, todos têm a ganhar. No cenário anterior, ou seja, nas instituições que não são clientes do E-ROM, não são provedores de identidade ou provedores de serviços, o cenário é sempre um pouco caótico, né? Porque o usuário, o pesquisador, ele tem que se dirigir ao departamento de TI para gerar algum tipo de acesso e não tem uma senha compartilhada, que a gente sabe que é compartilhada com a comunidade como um todo, né? Tem a computar o vizinho, a universidade utilizando a rede sem filho, e aí você perde realmente o acesso. E com o E-ROM a gente consegue garantir que quem está utilizando é aquele pesquisador, professor, funcionário que vem da universidade. E ele tem que pedir que alguns exames com a casa a gente tem que cumpriar, que aí é o grande monte da mesa, né? Surgiu a necessidade de não ficar apenas nas universidades, né? Que já se transformaram num ambiente restrito. Então, por que não colocar isso na cidade? O que impede pegar, por exemplo, a cidade de Goiânia e colocar, pelo menos, espalhado? Já que a gente tem muitas iniciativas de prefeitura a gente foi utilizando o acesso à rede sem filho para os moradores da cidade. Então, assim, tem que ganhar. Então, a gente tem feito alguns parcerias. No Brasil, a gente tem um piloto rodando já na cidade de Porto Alegre, com a Procem, onde tem alguns pontos espalhados na cidade, estratégicos. O piloto foi muito bem sucedido. A equipe, por exemplo, ficou muito satisfeita com o resultado, com o feedback positivo que eles tiveram dos alunos, dos professores, das universidades de Porto Alegre, ou seja, a URSA, a UDRS, Universidade do Nosso Fundo, todas aquelas universidades ali do Rio Grande do Sul que utilizaram o serviço em Porto Alegre e até alguns registradores fora do Brasil. Eles ficaram bastante surpreendidos em andar pela cidade de Porto Alegre e simplesmente o celular, o tablet, já está conectado à internet. E em alguns casos, interessantes, isso não é também investido no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem uma cidade que tem alguns hotspots espalhados pela cidade. A gente tem Luxemburgo também. Eles fizeram uma parceria bem interessante. Então, a rede cardíaca de Luxemburgo criou uma espécie de uma empresa, o Vítulos Quem Morde, onde essa empresa foi responsável por criar esse serviço pela cidade e disponibilizando esse acesso para os moradores da cidade. E aí, tem duas formas de você utilizar a internet utilizando esses hotspots. ou você compra um token, um desses cartões que você raspa e tem um código que se utiliza, então você paga por essa utilização, ou você utiliza o e-commerce. Então, essa empresa, esse fenómeno que foi criado, ele, através dos recursos dessa venda de token para os turistas, eles conseguem manter o serviço rodando para os pesquisadores que a gente tem participado por essa utilização. Um outro caso muito interessante, eu considero esse sucesso na utilização do e-drone, foi o desastre que teve em um pulchino. Após o terremoto, todo aquele desastre que ele colocou na usina, na UPA, e posteriormente no tsunami, eles conseguiram manter, estabelecer a comunicação muito rapidamente, utilizando toda a base de clientes e serviços pelo bom rodando das universidades. Então, com isso eles conseguiam estabelecer a conexão e conseguiram estabelecer a conectividade. E com isso as comunicações foram estabelecidas. Então, é um case bem interessante. Na América Latina, aí agora, dando um passo atrás, né? Como é que a gente começou, quando vamos aqui na América Latina? Através de um grupo de trabalho da Rede Clara, que é a reunião da agência acadêmica aqui da América Latina, foi criado um grupo de trabalho de mobilidade, onde eles começaram a estudar, a agência acadêmica na América Latina. Então, começou no Peru, um estudo muito pequenininho em Peru, o Peru, de uma universidade tecnológica lá no Peru. E, através de algumas reuniões que tiveram com o que é técnico, gestão de identidade, foi iniciada, foi plantada essa ideia, e por que não colocar o Brasil, já que é um serviço que é amplamente fundido na Europa, está começando a ser fundido nos Estados Unidos, e, aqui na América Latina, a gente já viu que pode ser implantado através desse grupo de trabalho. Então, através de um grupo de trabalho da Rede Clara, foi desenvolvido e criado algumas particularidades aqui na implantação de um arte aqui no Brasil, e nós lançamos o serviço em 2011, em 2011, no primeiro formato RNP. Então, no lançamento nós tivemos, nós estávamos com várias instituições, com instituições participantes do grupo de trabalho, e eram poucos pontos de acesso. Muito focado também no Rio Grande do Sul. Então, rapidamente, após esses anos de trabalho e divulgação do Edom, hoje a gente já faz mil pontos só para o Brasil. A gente já tem na América Latina, porque nós tivemos um projeto também de... no âmbito de... no âmbito de... o Dr. Ricardo, o diretor, deu uma cola aqui ao orçamento do Edom em agosto de 2012. Então, uma data mais precisa. Então, nesses quase dois anos para cá, nós saímos num cenário onde nós tínhamos quatro provedores de identidade, provedores de serviço do Edom, hoje nós já passamos de vinte e temos mais de mil pontos parados pelo Brasil. Isso só é de Brasil. A RNP coordena também dois pacotes de trabalho do Projeto Ocílio, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia, que tem o objetivo de estreitar essa... criar mecanismos de comunicação entre os pesquisadores e instituições aqui na América Latina com a Europa. Então, esses dois pacotes de trabalho, um é para criar federações de identidade e o outro é para criar novos provedores de identidade e serviço do Edom. Então, hoje na América Latina, a gente já conta com o Brasil, Chile, Peru, Equador, Argentina e... não sei se o nome é Costa Rica, mas Costa Rica. E temos quase dois pontos espalhados só aqui na América Latina. O Brasil é também membro do Comitê Global, Redron, onde a gente define as diretrizes de serviço. Então, o Brasil já tem um acento e em todas as reuniões que... Só agora, resgatei aqui o web da informação de quais países nós temos. Redron na América Latina. Tem Costa Rica, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, além do Brasil. Então, a gente tem um cenário de crescimento de países como o Edom e a América Latina, muito grande. E isso é algo que, nas reuniões hoje em que a gente participa na Europa, para falar sobre o Edom e estimulação de serviços, porque a gente conseguiu, em dois anos, triplicar a quantidade de países e, em mais que equipe, triplicar a quantidade de pontos de acesso de Edom na América Latina. Então, acho que, em relação ao Edom, a gente continua esse crescimento bastante acelerado, porque é algo que gera, acho que, benefícios para todo mundo. O foco que a gente tem hoje em dia no Brasil, na verdade, a gente tem dois focos, né? Apesar de ser esquisito, mas é crescer a quantidade de instituições clientes do Edom. Acho que quanto mais instituições clientes do Edom têm, mais pontos a gente vai ter para acessar e utilizar o Edom. E a gente tem um outro ponto que a gente trabalha muito forte, aproveitando esse mote de Olimpíada, Copa do Mundo, esses eventos grandes, é conseguir estabelecer alguns acordos com o Ministério do Transporte, com o Ministério dos Esportes, para tentar ter outro, por exemplo, nos estádios, nos aeroportos, em pontos turísticos. Ou seja, quanto mais pontos nós tivermos, Edom, espalhados pelo Brasil, eu acho que acaba com a deficiência do mundo. Bem, acho que a minha fala em relação à propriedade, em relação ao Edom, eu acho que é mais ou menos por aí o recado. Infelizmente, ele está aí para discutir mais próximo, né? Acho que a conversa do Porto Grande também ajuda bastante. Mas, infelizmente, o Sofeto não permitiu essa minha presença física aí. Bom, nosso segundo, obrigado ao Edom. Mais vezes, na EMP. 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 EMP.